No futuro, a primeira mensagem de hoje é do Moisés de Frutuoso Gomes, Rio Grande do Norte. Moisés Carlos de Gugel, Frutuoso Gomes, Rio Grande do Norte. O Brasil que eu quero é o Brasil de forma X. Velhice bem amparada e juventude feliz e políticos de vergonha na direção do país. Esse é o Brasil que eu quero. O nome é Madzinha.